Hoje é um dia de celebração. Estamos comemorando 114 anos de existência de nossa instituição. Ao longo de mais de um século, o Instituto Federal do Peio tem sido um lugar gerador de ciência, conhecimento, inovação e progresso, transformando vidas através da educação e contribuindo para o desenvolvimento de nossa sociedade. Hoje, não apenas celebramos a história da nossa instituição, mas também honramos todas as pessoas que fizeram e fazem parte dessa jornada. Professores, estudantes, técnicos administrativos, colaboradores terceirizados, que contribuíram para o nosso crescimento, promovendo conhecimento e construindo o futuro. Reafirmamos nosso compromisso com a excelência, com a inclusão e com a busca incessante pela educação gratuita, pública e de qualidade.